Vamos nessa, Nenoo! Cartucho Condutor. Você não é o único aqui que testa umas balas diferenciadas. Assim fica difícil de mexer. Acho que vou nele primeiro. Fica de olho. Você já tomou uma. Já sabe bem como é que é o timing. Ele também, né? Vai agora, Nenoo! Liberando o poder de combate máximo. Por favor, meu Deus. Só dessa vez. Só nesse momento. Me dê mais poder. Que a Shinomiya ou até mesmo que a Capitã Mina Hashiro. Eu tô te implorando. Eu tô te implorando. Eu tô te migrando. Eu tô te ouvindo. Me dá pra mim. Eu tô te ouvindo. Vai lá. Eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Tira a minha vida. Mas eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. O que é isso?